Oi, pessoal que não me conhece, eu sou o Lois, se nos deixe com mais um vídeo da corrida do coelho. Como é que é coelho? É um negócio o quê? Não sei, né, boa. É, boa. Não, uma corrida é só o seguinte, tem os seus pontos, tem sua rota, só que eu sei que a galera gosta de cortar muito, né, o caminho. Então eu já fiz uma corrida para o pessoal cortar caminho mesmo. Só que é o seguinte, se tiver corrida do coelho, né, tu vai cortar o caminho, de repente vai dar de cara com uma pedra. Aí a mãe do coelho vai ser lembrada. Então, assim, é uma corrida, escolha seu caminho, no caso. Basicamente. Ah, pode crer, velho. Ai, meu Deus. Interessante, porque eu já bati numa água. Tô com medo aqui, cara. Olha o S1000 de safety car, velho. Nossa senhora, que se gostou. Me deu uma cara na parede ali, ó. Vamos atacar tudo aqui mesmo, velho. Tá bem que eu vi carro de rali, velho. Tá bem que eu vi carro de rali. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, mano. Vamos embora, olha. Todo mundo caiu torto. Me mandaram longe. Nossa senhora. Todo mundo não. Passou um aqui que passa o pulo certinho. Eu. Por isso que eu parei todo mundo. Ah, então você não é todo mundo. Cadê o fidel check? Exatamente. Beleza. Bora. Ai, ai. Barrarel, rapaz. Barrarel. Ah! Pegou não? Ah, não pegou, cara. Eu encostei no jackpoint. Encostou, cara, velho. Passou de lado. É, é foda. Eu peguei o checkpoint de frente. Ao contrário, quer dizer? Não, é, porque o meu foi meio que de lado. Não pegou o checkpoint de frente. Nem de costa. Eu passei no barrarel ali. Absolutamente barrarel. É, barrarel. É, barrarel. Não, barrarel. Ele fala em barrarel. Não, barrarel. O que for é? Barrrarel é um arame de barro? É, homem. Você viu, não? Ah, do nada, a minha pesadaria sumiu. Pois é, não é estar dentro dela. Não, sumiu mesmo. É, porque quando isso acontece, como você tomou um milho, as coisas automaticamente. Aboçou meu, fomou. Fome. Eu não sei o que tocar lá. Tá loucão, é sexta-feira. É, mano. Então é o que a gente pô, galera. É tanto vídeo que a gente grava que a gente acaba... Ainda mais que a gente tá em live há 12 horas. É, há 12 horas. Nossa, o cérebro já não tá sabendo o que tá acontecendo, não. Tico, o Teco não tá conversando. Tá conversando com o Tico, nem com o Teco, não. O Tico se ferrou e o Teco já tomou o cachalho. Ah, o que é isso? O carro agarrou. Tico, vai cortar a caminho pelo lugar errado, né? Não cortar, não. O carro agarrou na parede ali. Ó. Tá a caminho. O meu carro no asfalto tá bom, não. O meu carro no asfalto tá bom, não. É, o meu pior ainda. Nossa, pulou foi tudo aqui. Ah, agora eu lembrei que eu tomei esse carro aqui, velho. Foi pra... Ah, não, velho. Nossa. Foi pra o Rei da Montanha. Se não for pra casa, ia ser bonito. Opa, ó, corrida sensacional aqui. Os VIX, top. Mano. Mas também, quanto tempo já também que é, velho. Tem o quê? Eu tenho uns dois anos que eu tô postando dois vídeos por dia sem parar, velho. Deixa nos comentários aí, galera. Quantos vídeos... Vocês acham quanto tempo que ainda tá postando dois vídeos por dia sem parar? Acho que desde quando eu comecei a... Carrafeiro com o canal, velho. É, dois anos. Vai ter uns dois anos que eu posso sem parar, velho. Um dia ou outro que eu falhei, né? Nem uma asmatinha é vídeo. Pelo menos um você conta. Caralho. É. Aquele dia que eu dei um paninho na tua fonte... É, na fonte... A casa do nada! Eu falei que ia aparecer a... Eu falei que ia aparecer a... Eu tô... Me tirou do cheque. Beleza. Então, mano, nada mais justo que sua inscrição no canal, né, galera? Pô, velho. Tô me esforçando aí. Vambora chegar a 100 mil inscritos aí logo, pô. Oxe. Tinha aquele likezão também. É, likezão. Lembrando que... Ah, vai, Lote. Você tá em 12 horas em live? Aonde? Então, mano. Vai no link que está na descrição do Instagram do Zoio Game. Arroba Zoio Game Oficial, velho. A gente tá fazendo live lá. Na verdade, ele tá fazendo. Eu fico junto com ele lá na live. De 8 da manhã até as 8 da noite, velho. Então, você vai lá no Instagram dele. Seguir lá o link. Baixa o clicadinho pelo link. E você vai concorrer a um Xbox Series S. A gente ainda vai concorrer gravar com o noise aí. Se você ganhar o Xbox, você vai gravar com o noise direto já, velho. É não, menino Zoio Game? É lógico. Aí, aí, outra casa. Lolo, Johnny, o que vocês fazem? Vai no banheiro antes, para os comentários, depois? Não, se der vontade, vai na hora também. Pera aí, rapidinho. Meu concor de ver o honestão. Não. Açaguei o copo ali. Almoço lá. Vocês pulam da cadeira da privada game. Da privada game. Da privada game. Arrumar aquela cadeira de astronauta aqui. Peguei com a bunda. Vocês já viram como é que astronauta vai no banheiro? Tá comendo fotinho, não? Não. Como é que faz? Ele mesmo nunca vi. Deve subir, né? Se você cagar com a bunda para fora, deve subir o concurso. Você mesmo passa na mudadeira. É isso, menino? Ah, é? Ele coloca a bunda num bagulho redondinho, aí tu relaxa, aí aperta um bagulho redondinho, o bagulho chupa a bosta do seu fiofó. Como se tu tivesse com diarreia, cara. Ah, mas vai ser bonzão. O Zói gosta, o Zói gosta, o Zói gosta. É, aqui é a saída, né? O problema é quando dá river fail, em vez de que faz giro. Vai giro? Foda. Aí faz... Aí o Zói do Zói vai estantalar mais ainda. O Zói, você é um comediante. Como é que é? O Zói é, você não lembra da praça é nossa, não, velho? É, todo mundo fala que eu podia fazer estantar. Podia, é o que a gente fala. Mano, um cara que é parecido com o TOO, velho. Eu já falei com a Silvia. Ela fala, eu toda vez que eu assisti, eu lembro do Zói. É o... Você tá vendo, a galera é... A galera é conhecida, deixa nos comentários aí. Renato Albani, mano. Se tu não conhece... O Renato Albani? É. Mano... Não parece não. O jeito do... Não, velho, não fala a questão de fisionomia. Eu falo a questão do jeito da pessoa. Velho, é igualzinho. O jeito do Zói está comendo. Parece que parece. Parece, velho. Tudo que não conhece o Zói pessoalmente, não convive com ele pessoalmente, mano. É a mesma coisa, velho. Lembra muito. O jeito de ser, velho. É o... É o... Renato Albani antes e depois do... Renato Albani. Não, antes e depois do rodízio. Pois é, velho. É, velho. É, velho. Tá tirando. Olha porque eu dei engordadinho. 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 Poxa, eu tô tão forte, senão. Achei. Eu preciso de 90 quilos, mano. Mas é bom. Renato Albani é legal, velho. Eu gosto das minhas piadas. Eu assisto e vejo que eu assisto os mesmos vídeos. Tem um monte de vezes. Ahn? O stand-up dele é muito bom. É, é muito bom. Quando ele interage com a plateia é o melhor, velho. Ah, todo mundo fala com a plateia, praticamente. Não, mas então. O melhor quando ele... Tem um som sem graça, mano. Não tem nem um pack-band. É. Não, ele é engraçadaço. Tem um que é da noite, né? É uma noite... Noites vindas, não sei o que é. É um copo que eu gosto de fazer o jogo. Ah, que desgrita. Você tá apontando tudo aqui, velho. Tem um som muito sem graça. Eu gosto de água. É bom também, gente. Aventura. Gosto da quebrada. É bom, velho. Gosto que você preferir. Escolhendo de um ou outro. O melhor é aquele que fala assim. O melhor é aquele que fala assim. Fala o quê? Ele fala assim. Ele fala assim. Hã? Gosto que dá uma piadinha. Porra de aquele. Fala de todo estranho. Gosto que não é aquele. Au. Chaceiro? Não, eu sei quem é. Caralho, eu sei o meu problema do maluco. É o que faz o boneco Josias. Eu sei o nome dele. Não sei não, velho. Esse jeito que tá falando aí. É o Igor Guimarães. Ele é o melhor? Ah, não é possível, cara. Não sei, velho. Mas você deve ter visto algum. Não sei o que é. Como é que ele é? Ele é gordinho? Não, magrinho, magrinho. Não sei o que é. Não sei o que é. Não, mas ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Se ele pisou, é mistinho mesmo. Não, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Dá um tchau pra galera aqui na live. Vídeo, fala tchau, galera. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Olha só, eu fui na turma e laquei. Esquerda. Ué, mas é um inseto, é isso? Chopei. Foi reto. Ai, meu Deus. Segura. Se você tomava cuidado aí na frente. Tranquilo, mano. Obrigado. Não faltou ele parar. Fica na sua aí, velho. Fica na sua aí, meu irmão. Sai ver o que vai acontecer. Alguém bateu na pedra ali um out. Eu ainda avisei ainda. Eu fui de boa. Que sangue. Nossa, virou um mortal aqui, meu irmão. Que isso, cara. Uau, você virou um mortal. Nossa, eu fui parar lá na Conchichina, velho. Mano, é meu verde. É, sempre eu e o preto também. Olha lá. Eu pensei que é reto aqui. Boa, boa. O cara tá me parando aqui, mano. Tomava respeito. Ó, na dúvida, segue a linha de tratado. Você tá ficando doido essa linha doida aqui? Eita. Eu te vurei, irmão. Alô. Acelera. Tem uma espada ali, velho. Tô fazendo um racho ali, ó. Bora, Cadu. Acelera. Ai, não freou. Vamos dois. Por nada, um arquibancado. Beleza. Tem que ver que já tem mais curva. Por nada, uma arquibancada ali. Olha, olha, olha. Eu vi. Ficou invisível. Eu tirei na frente. Sabe que eu não tirei com o quê? Ah, vou catupar no ar. Boa, não, boa. Beleza. Catopou, catopou. Catopou, bateu e foi embora, velho. Acelera. Agora esquentou, velho, velho. Vamos esquentar a dica agora. Vou pular, vou pular. Pulei. Uhuuu. Vai ser tinta. Ótimo. Corrida louca, velho. Isso aqui. Faça seu caminho. Pode ser uma série nova, hein. É, saca que porra aqui eu fico. Pode ser uma série nova aqui no canal. Faça seu caminho. É uma série nova. É nova. Opa. Opa. Puta. Eu rasquei. Eu perdi tudo aqui. Fez alguém aqui. Pega as peças. Deu sorte, hein. Eu ainda peguei ainda. Ele bateu. Pega o recuante. Ele caiu. Pega a boca. 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 Calma, calma. Doze minutos. Cinquenta e dois aqui. Não sei. Né? Vou desclassear. Ele vai desclassear ainda. Tá ficando doido. Opa, GG. Beleza? Deixa o like lá no canal lá, hein. Eu posso jogar brincando. O S1000. Pelo amor de Deus, velho. Da hora. Se vocês seguissem a linha, vocês já estavam em 90%. Ah, tava. Ah, tava. Não, mas... É ruim. É ruim. Ó, a linha... A linha, você... Você consegue... Você fica andando... 220, 230. Aí vocês estão batendo, andando na rua... Mas aí vai... É, mas aí não vai ter graça. Aí é o desafio, né? Quem é que vai fazer o desafio? Olha o seu caminho. Aproveita. Vamos seguir a linha. Eu gosto. Eu vou seguir a linha. Aqui. Meu Deus. O GSP vou passar. O GSP me dá louca. É, eu fui também com eles. Eu dou. É porque aqui tem uma trilha. Exatamente. Ei, Zoe. É mesmo, gai. Tem uma trilha aqui. Eu conheço essa parte do mapa. É, o GSP conheço essa parte do mapa inteiro. Porque o bicho faz corrida em qualquer lugar, velho. Eu conheço essa parte do mapa inteiro. Entendeu? Ainda bem que o bicho vai estar invisível. É, você não ia dar ruim. Eita, quebrou alguma coisa. Olha o GSP, velho. Ah, eu não quero. Mano, aqui eu não preciso jogar a terra. Você jogou no brincão. Aqui é o... Foi o delicado do meu filho que fechou a porta do carro. Ah, é. Pode correr, né? Não. Foi sincronizado agora. Tá bom. Tá bom. Tá vendo? É o carro que tá invisível. Eu acho que é bom, hein? Uai, beleza. Você tá correndo do céu. E o pior que é só o do... O que é que tá... Olha, o cara tá invisível. Eu sou o meu, né? Eu além. Aí vem o Bolt. Agora é o Bolt 2. Ah, vai saber. Meu carro só tá invisível. Invisível pra tu? Sim. Invisível pra mim? Não. Bate a palma aí. Corre com a bunda na mão. E aí, que as pedras foi nós. Ei! Essa é nova. Deixa eu entender. O Cunhelinho, ele tá com um notebook, no colo, jogando, dentro de uma van. Não tá jogando não, velho. Não. Ai, que susto. Olha só, olha a bola ali. Tá dirigindo, velho. Tá dirigindo. Tô dirigindo, tô dirigindo. Peguei meu filho agora na natação. Ele deu uma boa notícia agora. Vai ter natação amanhã. Amanhã não vai ter natação. Amanhã é que ele faz parte da equipe. Ele compete a nível brasileiro. Tirar fastball. Onde você tá indo, Zoi? Onde você tá indo, Zoi Game? Onde você tá indo, Zoi Game? Sumiu, velho. O Zoi. Ha! Ele foi descendo a rua. Ha! Ha! Onde é que pode sumir pra mim, velho? É aqui, velho, na frente, cara. O que você tá fazendo aí? Cadê? Aê! Ele não vai competir mais não com ele? Ele não vai competir mais não com ele? 7 horas. Aí ele me falou assim. Olha, tem uma boa notícia pra você. Não tem treino amanhã. Ele... Não, tem treino, mas amanhã às 7, às 8. Ah, beleza. Notícia bela. O Zoi, velho. O Zoi é doidão, mano. Ha! Aí, perdi o cheiro. O Zoi não tá seguindo a linha. Não, ele seguiu a linha errada. Ha! Ha! Ele seguiu a rota errada. O pensamento aí mesmo foi errado. Viu na ideia do que ele tem que seguir rota? Mas, pô, a turma não é só rota. Tem que seguir a rota e ver o... Olhar pra cima pra ver onde é o checkpoint. É, ver onde é o checkpoint. Onde é o checkpoint. Ó a chavalinha, bicho. Tô perto da represa. Ah, então já tá acabando. Acabando o quê? 60%? 60%. Olha, em 1% o significado é que já tá acabando, tá? Tá com o 99 pra acabar. É verdade. É verdade. Aí você tem um ponto. O Zoi perdeu a visão. O que aconteceu? Vocês bateram aí? Ah... Não, eu passei pro senhor na casa. Caramba. Caramba. Eu peguei as pontes ali, eu fui por fora. Caramba. Ai, nossa senhora. Ferrou. Não tem a casazinha do lado da ponte. Caramba. Tem cena de dia. Perderam bem. É, uai. Olha que cochice isso aqui, ó. É que nem quando os dois... Nossa, ter fugido era mó ridículo. Eu gostava. É muito mentira. Eu também gostava. Não, o primeiro era bom. O segundo foi um nicho. É porque naquela época o Vin Diesel não fazia dois filmes no mesmo tempo, não. Ele nunca fez dois filmes. No segundo filme ele não fazia, não. Eu faço só um só. Não vai? É, era. Ah, o Veloz Furioso 2 não teve. É, teve essa teoria. Falaram isso, mas falaram isso mesmo. Não, o negócio do Vin Diesel é fazer um filme só. Ele não é adepto a esse negócio de fazer dois filmes não, que não sei o que lá. Aí fizeram o Triple X 2 e mataram ele, né? Falaram que ele tinha morrido, sei lá, aconteceu alguma coisa. O Veloz Furioso 2 é a mesma coisa, não teve ele. O 3 também não teve. Mas todo o Triple X foi ele que fez? Não foi. Não foi, tá falando doido? Só o primeiro. Eu não. Tem um. O 3. O 3 foi ele? Mas aí o 3 ele já fazia Veloz Furioso, né? Então aí ele já viu que dava muito dinheiro, ficou milionário, ficou muito famoso? Quem fez o ciclo de fugida? O 2 foi um rapper, o White Cube. Não sei quem não, mas eu não tomei isso não. O 2 é o meu amigo. Sabe um filme que é top? B3. Nossa, bairro 13, é muito louco. Do Sparkur, né? Paco, não é? É. Aquele ator é foda. Ele é bom mesmo. Que isso, Ruanzinho? Se eu não me engano, tem dois. Tem, tem dois. Mas o primeiro é melhor. Coloque aí o atranco. É. O do coloque é o segundo, eu acho. Queria ver se o boost de atras é gravado em Portugal. É muito maneiro, mano. O diretor quis dizer fazer mais, velho. Aquele clube era muito foda. Eu falei em Velozes Curiosas. Vocês viram a confusão que estava tendo em Los Angeles? Não. Porque o pessoal não quer que o Velozes seja gravado nas ruas de Los Angeles. É assim? Já é gravado em Portugal. Gravado em Portugal? Sim. Gravado em uma parte. Mas por que não quer gravar em Los Angeles? Porque falamos que atrapalha o movimento da cidade, fecha a cidade. Tipo, o Dado faz trânsito. Tem um monte... Na internet tava um monte de gente fazendo protesto contra as gravações do foda. Que loucura. Mas tá acabando, né? Eles falaram que vai acabar os Velozes. É o último penúltimo isso aí. Sei lá, o setor já tá ficando meio idoso. Aí já tá... Já podia chegar lá no... Já foi bom, né mano? Já foi... Não, não, vai. Morreu... Sabe o que eu entendo? Por que que nenhuma outra empresa de filme olha pro Velozes e fala assim, mano? Vou meter um novo Velozes e Furiosos. Mas na pegada que a galera gosta, mano. Tá ligado naquele... Ah, não. Não é... É pegadação, cabelo. Eu já sei do que você tá falando. Eu tô falando... É, eu tô falando pra fazer GOK. Sabe aquele filme que a gente tava olhando, Lloyd? Que carro é taxada gringa? Aham. Tipo aquilo, né, velho? Fazer um bagulho tipo do... Sem ser pegada de... 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 De bandidagem, esse negócio, né? É... Roubo de carga... Fazer uma historinha, né? Ah, é. Os caras que faz racha à noite, rouba caminhão. Voltar com a história do 1, mano. A história tudo é perfeita, mano. Perfeita. Entendeu? Até a do 2 também é legalzinha, velho. É... Agora no 3 ali... O 3 também é legal, velho. Quer desafio toque? Quer mais negócio de drift. Foi legalzinha, velho. 4 cagaram, velho. Mas o 4, 5, 6... Aí começa um... Aí você vem dois carros... Dois carros bravos puxando um cofre. Destruindo o Rio de Janeiro inteiro. Vai viajar, velho. Aí o bicho vai pra lua. Cadê o checkpoint? Ah, o carro atraventa três prédios, né? Pois é, velho. Ah, vai tomar. Muito like, velho. E o Vin Diesel nunca... Nunca morre. Porque ele pula num carro... A 150km por hora... Para no vidro do carro, na contramão e não morre. É... Não, ele enrola... Enrola no chão... Enrola... Não tem nenhum arranhado, velho. É, no Velozes Furiosos já foi bom. Já foi bom, velho. Não que seja ruim o filme também, não. Não é ruim não, mas... A proposta... A proposta... A proposta... É... A proposta do Velozes Furiosos, que é do... Do... Que era... Do jeito que era... Cadê o checkpoint? Acabou, velho. Isso, isso mais. Isso, velho. Caramba, coelhinho. É... Vou dar uns 12 minutos. 20 minutos de corrido, velho. É... Pegaram o caminho errado, né? Mas... Mesmo... Mesmo se for no caminho certo, duvido que dá menos de... 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 De 1, cara. Ó, mais sério. Podia mesmo, mano. Tá travando muito. Tá travando? Não chega pra não, mano. Só uma pessoa que tá falando que tá travando, né? É... Mano... O que eu... Tinha de fazer, ó. Um produtor de pio. Tem um monte de produtor de pio. Vai lá, mano. Vamos pegar... A... 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 A pegada do... Velocicuro 1 e 2. Vamos fazer? Vai dar bom, tá ligado? Ia dar bom. O carro é baixado. Tu indo num... Tu indo num encontro de carros. Pá. Fazer um racho valendo carro. É, mano. Roubo de carga. Que o que mais tem no Brasil é roubo de carga. Entendeu? No mundo todo tem roubo de carga. Paz dos caras roubando as cargas, entendeu? Pouca ação. Pouco tiro, mano. Paca esse. Um atou o outro ali com uma arma, mas é parada mais... Tanto que o Velozes e Furiosos 1 não teve tiro nenhum, praticamente. Não faz tiro nenhum. É, só foi aquele tiro que o... Aquele metralhado. Metralharam o eclipse. Ai, passei. Não, e teve o do... E teve o do... Da moto. Da moto. Deixa aí nos comentários, galera. Se você queria um filme que fosse tipo o Velozes e Furiosos 1, só que na pegada de hoje em dia com os carros aí de... Nossa, mano. Eu sou muito doido. Deixa nos comentários aí. Deixa o like. Se inscreve. Ative o sino. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Até a próxima hora. Fui.